Olá, o meu nome é Jacone Tareira, como vocês já sabem, estou aqui hoje para fazer um pequeno vídeo, deixando-lhe dizer-vos que vim à fonte e aproveitei para o fazer, e aproveito para o fazer. Eu gosto muito de estar em locais onde a natureza esteja presente e o fabuloso disto tudo é que o empalgo nos permite a cada um de nós sermos nós mesmos. Há pessoas que de facto gostam mais de sítios com mais agitação, há outros que gostam de locais mais calmos ou mesmo podendo gostar dos dois, a verdade é que qualquer um de nós, integrando a equipa do Empower pode desenvolver o seu projeto, o seu negócio, o seu trabalho, enfim, no fundo é o nosso modo de vida, da maneira como quiser e onde quiser. O que acontece é que nós temos, como já vos disse e já vos foi tantas vezes dito, temos um sistema que automaticamente, que depois de, enfim, de colocado a girar, de montado, digamos assim, passa a trabalhar para nós, enfim, nós não temos que fazer grande coisa, portanto, cerca de 90 e tais por cento ele fica automaticamente a funcionar e nós depois temos que dar alguma coisa de nós mesmos, como este pequeno vídeo que eu estou a fazer para vocês, exatamente para explicar um pouco sobre este projeto. Como vocês sabem, também o Empower Network começa por nos atribuir um blog, no qual cada um de nós é como é, cada um de nós, enfim, desenvolve o seu projeto e depois associado ao Empower, aliás a esse blog do Empower, existem diferentes formações que nos permitem apreender como estar, como fazer e ao mesmo tempo elas, as formações, são depois um produto que nós fazemos chegar a outras pessoas que também estão elas interessadas no projeto. Claramente ficamos ligados uns aos outros, se assim quisermos, e agora nós com o nosso sistema em português, o back office, tem sido de facto maior ainda, porque aí temos todas as maneiras, tudo automatizado mais uma vez, e temos depois as diferentes línguas, o português, o inglês e agora o espanhol, para podermos, enfim, portanto chegar às pessoas, ou seja, qualquer chegar e até as mesmas pessoas depois integradas no projeto, quer em língua espanhola, quer em língua inglesa, quer em língua portuguesa, podem elas mesmas chegar a esses diferentes mercados, a essas diferentes pessoas com essas diferentes línguas. Sem dúvida, sem dúvida que é um projeto que está a crescer, é um projeto que está cada vez melhor, e tem para mim esta grande vantagem que é podermos estar onde queremos, algumas das pessoas há bem pouco tempo deslocaram-se aos Estados Unidos a um encontro do Empower, foi de facto fabuloso, outras pessoas não poderam estar, enfim, porque têm ainda alguns afazeres, algumas coisas que os prendem à sua vida rotineira, à sua vida, enfim, do mercado tradicional, mas a verdade é que é para isto que nós todos vamos a caminhar, para uma liberdade total, que a qualquer altura estivemos em nós e estamos aí, estamos a colar, estamos noutro sítio onde queremos estar. No meu caso, a liberdade tem sido de facto muito maior, é tão diferente estar a desenvolver este projeto do que estar às sete da manhã ou às oito da manhã no local de trabalho, porque é essa hora que os outros também começam a trabalhar e também têm que estar lá. É diferente aqui, eu estou onde quero, e como vos disse, gosto de locais calmos, gosto de de facto estar em paz, um pouco a rotina lá fora, o cansaço que é o dia-a-dia, que são, enfim, que é a agitação, digamos, a sociedade já me incomoda um pouco, eu tento retirar-me para sítios mais calmos, mas em qualquer dos locais vocês podem estar. Em qualquer dos locais tem o vosso sistema a trabalhar para vocês, as ferramentas técnicas automáticas, enfim, digitais, estão a trabalhar para vocês. Por outro lado, têm também a equipa, têm também informações, têm também estes encontros, a cada nível nacional, a cada nível internacional, estas formações que vos facilitam e vos, enfim, vos fazem ficar cada vez mais envolvidos no projeto. Portanto, eu não sei, mas eu achava e acho que é de bom tom, assim como a minha própria fiz para mim, que foi vir conhecer e depois tomar a minha decisão, era isto que eu vos queria pedir, venham conhecer e depois tomem então a vossa decisão. Hoje, sem conhecer, não se pode dizer, olha, é isto que eu quero, é isto que eu quero para a minha vida, esta liberdade, esta facilidade em estar, este estar bem consigo mesmo e com os outros. Portanto, não demorem muito, deixo-vos aqui um link, deixo-vos aqui um botãozinho que vos dá acesso ao nosso grupo de trabalho, enfim, às nossas explicações como estar e como fazer. Até já.